Direto da redação E aos 83 anos, morreu ontem a cantora Tina Turner. Você vai conferir a reportagem especial de Victor Ribeiro. A rainha do rock nasceu em 26 de novembro de 1939 na cidade de Brownsville, nos Estados Unidos. Nascida em uma família pobre e registrada como Anna Mae Bullock, ela foi abandonada pelos pais aos 15 anos. Trabalhou como empregada doméstica e foi cantar em boates para se sustentar. Foi assim que conheceu o músico Ike Turner. Ela pediu para ser backing vocal da banda dele e rapidamente se tornou cantora principal. Ike e Tina casaram em 1962 quando ela adotou o nome artístico. Eles se separaram 16 anos depois. Durante o período em que estiveram juntos, a carreira de Ike entrou em decadência. Ele culpou Tina e passou a agredi-la frequentemente. Um dia, em 1976, ela não aguentou e fugiu com 36 centavos e um cartão de crédito no bolso. No divórcio concluído dois anos depois, Tina assumiu a responsabilidade por datas de shows perdidas ao longo do processo e, para manter o nome artístico, entregou a Ike todo o patrimônio, incluindo parte do estúdio de gravação, editoras e imóveis. Durante quase dois anos, ela recebeu vale-refeição e tocou em pequenos clubes para pagar dívidas. Com a ajuda de amigos como Dave Bowie, Tina Turner recomeçou do zero e conquistou 8 Grammys, o principal prêmio da indústria fonográfica. Dez anos depois, em 1988, ela se apresentava no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para 188 mil pessoas. De acordo com o livro Guinness, esse foi o recorde mundial de maior participação paga em um show para artista solo. O ex-marido Ike Turner morreu em 2007 de overdose de cocaína. Em 2013, Tina Turner se naturalizou suíça e oficializou o segundo casamento em uma cerimônia budista com o produtor e empresário alemão Erwin Bach. Eles se conheceram em 1986, quando a gravadora de Tina enviou Erwin para recebê-la no aeroporto. Parece história de filme, o que inclusive ela fez bastante, pelo menos para uma cantora. Tina Turner fez 7 longas metragens para o cinema, entre eles Mad Max Além da Cúpula do Trovão, de 1985. O visual dela nesse filme influenciou a cantora Gabi Amarantos, que no começo da carreira adotou um look com muito brilho, cabelo com volume, salto alto e uma maquiagem poderosa. A morte, aos 83 anos, foi confirmada nesta quarta-feira por um assessor dela, mas a causa não foi divulgada. O informe diz apenas que Tina Turner morreu em paz após uma longa doença. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A Rádio Nacional em Brasília